Marquinhos Marcos Adriano William Perdeu a bola, Renato, William tentou a recuperação, a sobra fica com Ailton, tem o Leonardo na esquerda Bola pra Leonardo, Renato pede no meio, Rogerinho passa Pediu e recebeu, Rogerinho, a chegada é boa, Renato na grande área, botou na frente, bateu pro gol É do Fluminense Renato Renato com categoria, tirando Roger e Jorge Luiz da bola Renato, abre a contagem aqui no Maracanã Gol marcado aos 29 minutos no primeiro tempo Uma jogada muito bem tramada por todo o ataque do Fluminense A bola foi de pé em pé até chegar na esquerda do Renato, entrou chorando, chorando Renato Um para o Fluminense, zero para o Flamengo, a Casfellegue E é o quarto gol dele neste campeonato carioca, Renato Gaúcho que nunca foi campeão carioca Prometeu ser campeão, prometeu ao Fluminense quando entrou no octogonal E agora marca o gol mais decisivo para o Fluminense neste octogonal 1 a 0 o Fluminense na frente Quarto gol dele neste campeonato carioca Passamos dos 30, Fernando Calazans É um golaço do Renato, golaço com esforço em técnica, esforço físico também, uma penetração de força na área Leonardo Março Costa Parte para a área, vem Março Costa Soltou um chute, Roger largou Olha o Renato apertando, Leonardo na sobra Gol É do Fluminense Leonardo O Fluminense faz o segundo aos 41 O Roger largou Renato apertou O Jorge Luiz deu de presente Leonardo com o gol vazio, ficou fácil Leonardo O Fluminense faz o segundo 2 para o Fluminense 0 para o Flamengo Está aí o nome do Leonardo Escrito no placar Para você curtir de novo Repare, o Jorge Luiz deu para o Leonardo A Castelleguer E este é o nono gol do Leonardo Que ganhou a posição neste octogonal Com a contusão de Ezio Leonardo fazendo 2 a 0 O Fluminense vai ganhando mais uma do Flamengo neste campeonato carioca Quarta partida entre os dois E a terceira vitória por enquanto O Fluminense 2 a 0 E mais um gol O nono do Leonardo neste campeonato carioca Mais uma bola Na esquerda para o Rodrigo Evita a saída Vira o jogo na entrada da área Marquinhos bateu por baixo A bola pegou no Sorley A sobra é do Charles Mais um chute a gol Olha a sobra Romário Tocou É do Flamengo Romário Quando fechou o tempo Olha a confusão O Márcio Costa empurra Marquinhos também empurra O Flamengo faz aos 26 Romário Romário faz o primeiro do Flamengo A partida vai pegar fogo agora no Maracanã Romário 2 para o Fluminense 1 para o Flamengo É a primeira aparição Está aí a reflexão Primeira Primeiro chute a gol Primeira aparição Do Romário no jogo Num lance de muito oportunismo De puro oportunismo Não foi mais do que isso Ele chegou agora Vocês veem lá Ele chegou na frente até do Sávio Chegou na frente do zagueiro Do Sorley Chegou na frente do Sávio Na frente do goleiro Chegou na frente do todo mundo Bateu para o gol Depois disso Sorley deu um chute Sem bola no Sávio Quando o Sávio ia pegar a bola Lá dentro do gol do Fluminense E Sorley deu um chute dele Sem bola Cartão vermelho Jogadores trocaram pontapés e tal Cartão vermelho Para Marquinhos e Sorley Mazinho Charles O Fluminense recuou Está dando espaços para o Flamengo O Flamengo gosta de jogar assim A torcida empurra Rodrigo na ponta esquerda A bola para o Romário Chegou no Fabinho Na grande área Cortou para a perna esquerda Lindo lance Gol É do Flamengo Fabinho Fabinho empata o jogo no Maracanã Fabinho faz Flamengo 2 Fluminense também 2 Vem aí Ezio no Fluminense 33 minutos Fabinho Pode ser o gol do título Cortou 2 Bateu no canto de Wellerson Fabinho faz Flamengo 2 Fluminense também 2 Fernando Kalaszanski jogão Uma jogada extraordinária Um jogão E uma jogada extraordinária do Fabinho Uma jogada individual Em que ele foi muito feliz Ligou 2 adversários Com esse corte Que vocês viram E caiu com a perna ruim dele E assim mesmo Ele acertou Um chute indefensável Ezio Tem o Ailton Pela direita Ele chamou o apoio do Ronald O Fluminense Vem na pressão no finalzinho O empate Dá o título ao Flamengo Ailton Cortou na perna esquerda Já na grande área Mais um corte Ailton Lindo lance Gol É do Fluminense Ailton Um golaço aqui no Maracanã Ailton 41 minutos no segundo tempo Ailton O Fluminense está na frente de novo Ailton 3 para o Fluminense 2 para o Flamengo A bola pegou no Renato Renato ainda tocou na bola Na barriga do Renato Confirmando Renato Renato faz o terceiro Meio sem querer Um gol de quem tem estrela De quem tem carisma Renato Vamos ver o que dá o placar do Maracanã O placar está parado Ainda não anunciou O autor do gol O Fluminense faz o terceiro O placar dá gol para a Ailton Mas o último toque foi do Renato 3 Fluminense 2 para o Flamengo Fernando Calazan Está errado o placar do Maracanã Gol do Renato Agora vamos dizer assim 10% do gol Para o Renato 90% do gol Para o Ailton Que fez uma jogada Extraordinária Parecida com a do Fabinho Olha só O corte que ele dá em dois jogadores do Flamengo Um chute E o Renato ajuda Com a meia de barriga Meia de peito Uma jogada extraordinária Do Ailton Parecida com a do Fabinho No gol do Flamengo Ele repetiu lá E fez Originou esse gol do Fluminense Que pode ser Deve ser O gol do campeonato E merece Sem dúvida alguma Um título De grande campeão De um grandíssimo campeonato Passamos nos 47 E é o gol do empregador Acaba o jogo O Fluminense É campeão estadual Fluminense Campeão carioca Após jovem anos O Fluminense é campeão Um título Suado Os jogadores choram A Castellegue Aqui ao lado do Lira Chorando muito Ele captando Este Fluminense campeão Chorando muito Muito emocionado Lira Você captando Este Fluminense campeão Chorando emocionado demais Não Lira Saiu correndo Tá chorando demais Lira O capitão Do Fluminense campeão Luiz Carlos Final de jogo O hino do Fluminense Você escuta Na Globo O Fluminense campeão estadual Chega aos 33 pontos Vence o Flamengo Mais uma vez no campeonato Uma grande vitória Como as anteriores O Fluminense fez 3 a 1 No segundo turno da primeira fase Fez 4 a 3 No primeiro turno do ortogonal Faz 3 a 2 O Fluminense é campeão Uma grande final Fluminense 3 Flamengo 2 Após 9 anos A torcida do Fluminense Solta o grito É campeão A Kaspeleger Renato é outro jogador Que chora muito E agora Vai correndo Para a torcida do Fluminense Ele teve um momento Que ele chegou Caindo os joelhos Chorando muito E agora ele levanta Protegido pelo segurança Corre E abraça Outros jogadores do Fluminense Renato Gaúcho Apesar de muito experiente Muito emocionado também Fluminense 3 Flamengo 2 Música